Eu estou aqui no Ralph, que fica ao lado do Stanley Amigão, aqui no Capina Grande. E onde uma galerinha vem sempre a gente no final de tarde aqui, treinar um pouco de skate. Eu aproveitei para trazer esse meu longo aqui, para tentar fazer alguma manobra aqui. Afinal de contas, eu não sei andar muito de skate. Mas enfim, vem com isso. Vamos tentar. Vamos lá.